Muitos de nós já começamos uma caminhada, um fervor, aquela coisa apaixonada por Deus chegou num determinado caminho, aquilo foi esfriando, aquilo foi abaixando aquele amor que você sentia por Deus, aquele amor que você sentia, sabe, pelas coisas do Senhor aquele gosto, aquele fervor foi diminuindo e chegou um determinado ponto que se esqueceu de Deus. E essa semana eu estava fazendo minha leitura espiritual e eu estou lendo um livro Entre Pausas e Reticências da Carla Fioravanti e me deparei com uma frase desse livro que me fez parar para pensar e refletir muito, que fala o seguinte Se for para ser igual, por que haveria de começar diferente? Nós começamos a caminhar, nós começamos a dar passos em Deus, nós começamos a abraçar o mundo por Deus Chegou um momento que isso caiu, que isso esfriou, que nós perdemos esse fervor Só que a gente, sabe, muitos acabam se afastando, muitos acabam decaindo de novo no mundo Muitos acabam se entregando à vida velha, se entregando à vida velha e esquecendo de Deus Mas essa frase me fez refletir porque há um recomeçar Porque aquele que está apaixonado por Deus, aquele que se entregou a Deus Quando se afasta de Deus, meu irmão, certeza você vai voltar para Deus Porque seu coração tem sede de Deus, seu coração necessita de Deus A nossa alma grita por esse Deus vivo E quando nós voltarmos para Deus, aí a gente começa diferente Porque se de alguma maneira, naquela caminhada, você errou O que aconteceu? Você errou e isso fez com que você se afastasse de Deus Então comecemos diferente Comecemos a nos entregar a nossa oração Comecemos a entregar o nosso coração a Deus A participar da Santa Missa com uma outra visão Com um outro amor, com uma outra sinceridade, meu irmão Nós precisamos começar de novo Nós precisamos fazer diferente Porque se fosse para ser igual, nós... Porque haveria de começar diferente Se você é para ser igual Então que a gente... Que parte de nós esse princípio De nós começarmos diferente Se você não rezava, coloca os seus joelhos no chão E vamos rezar, meu irmão Se nós não tínhamos um carinho, um amor por Deus A Jesus sacramentado na Santa Missa Que nós possamos ajoelhar diante de Jesus sacramentado E adorar desse Deus com sincero coração Fazer jejum, rezar o nosso terço, caminhar diferente Aonde foi que nós erramos para nos afastarmos de Deus?